A CIDADE NO BRASIL 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 CONHECECEM Mas eu tenho medo do que quem é que o Es stored mel Eu não tenho medo de morrer Mas é que morrer de forma estúpida com o cris não gostaria Eu acho que são todas estúpidas Sim, mas com o culo de mel diz um gajo mas lhe comeu os culo de mel agora vou morrer olha-lhe o gajo O culo de mel puder ser pedrado deve ser giro É uma coisa Não costumo難 por ser no finão Estão gostados a gozar? Então meu maio vai pescar. Está a parar um bom tempo. Está a pescar. Estes aqui. Mas para que é que eu os queria? Os espanhóis compram o gato. Para quê? E o gajo leva. Para lá. É um recorte. Olha. Olha. Está a ouvir o gajo apanhar. Está a falar assim. Quanto é que o gajo corta. O que é que está corta? Não conseguia saber não. Olha, é assim. Espera aí, espera aí. Ouça ou esta. Eu tinha um chefe. Um gajo que esteve em França há muitos anos. E a mania que percebia de coco mel. Exatamente. Eu assim. É pá, eu tenho um grande medo de cogumelos. Que essa porcaria não me inspira confiança nenhuma. Só aqueles meus. É pá, não sei o que. A gente vai apanhar. Eu assim. Olha lá, vai da minha casa há muitos cogumelos. O bom dia, que bom. Tirei fotografias. Mas cada um diferente do outro. Eu assim. Olha. Este comias. Ah, este não comias. Este comias. Este também não comias. Gente. Se calhar, vão todos novos. E agora pá, está por aqui. O gajo é um co-omelo. Para dar ao gajo. Passámos até aí. Um bocadinho. Estão que eu não vi o gajo. Deu a seguir. E passado dois dias aqui o gajo. Então, a gente tem que abrir os cubos metros, que eles arrojarem de pessoas. Não, logo no próprio dia. Tem que ir, tem que ir com o gás. Acho que deve ser assim, tem que ir com o gás lá. Entregar ao gás. Que os cumprem. E depois devem ter uma construção, não sei o que. Porque se não passa um dia ou dois, o gás já não os quer. Já não os querem. E eu disse, quanto mais pessoas são, quanto mais o gás vai para eles. Aqueles não são para comer, eles são mesmo para fazer remédios. Já lá um então, que eu vejo quando não me faço nada. Vermelho. Pintas-brancas. Já tem o neto-brancas. Bem, lindo, lindo. Aquele não se cai para o lado. Aquele vai abandonar no organismo, o gás passado dois dias está a morrer. Dois, três dias para o lado. A menta do fígado. Claro, o fígado vem à vida. Não, 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 não vai fazer. Não, 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 não vai fazer. Não, 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 não vai fazer. Transplante de fígado, se houver. Se aparecer ao gás. Isso é um gás. Isso é um gás. Isso é um gás. Isso é um gás. É tipo a releta russo! Eu acho que eu defendeu de muito merda. Normalmente fazia muito pior. Era uma defesa que eu tinha, né? Porque eu encontrei isso e também... Estou a falar de sempre com todos os caras. Mas eu atuar, ou aportou o Renato, ou aportou o Tento. Criei essas defesas desde que fui para a escola, porque era um futebol. Eu era um dos mais pequeninos do Pastor Lacombe. Nessa cidade, sozinho. Não fiques picado. Não, não, não. Agora falam que a malta é feita a diz. Eu era desafiado para a currada, porque era um gajo pequenino. Tive que fazer um... Tive um dos gajos. Para fazer um dos gajos. Há pessoas em casa, eu tinha lá pra ir com a igreja. Fui ter um dos gajos. Vamos fazer aqui um dos gajos. O que é? Parti dois... Era assim. Era uma espécie de irmão. A maior sequência é difícil. É assim, vamos fazer com o palco. Nós não parti dois, temos aqui uma espécie de irmão. Como os gajos tiverem seguramente os três, sempre que um deles tiver a porrada... Porque havia lá gajo de irmãos e primos, não sei quem é assim. Sempre que um dos gajos tiver a porrada... Começa a haver outros gajos, o que sempre tiveram levado na porrada, não é? Um de nós aos dois, todos nós, outro ou outro. O pé tem um ramo. O gajo, a partir de ali, tem tudo muito mais protegido. Exatamente. Quer dizer, às vezes a malta faz... A malta, por exemplo, mais cruel. A malta faz mal. Quando um gajo está, desde grávida, tudo qualquer problema, que é o gajo, muito bem. O gajo é que é uma desgraça. Começam a armar no gajo. Uma vez, este é um grande, mas eles não tinham o papel. Um gajo, 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 um gajo... Um gajo na polícia, já não tinha tempo de dar, já estava ali em casa, mas a bosta não tinha que acessar o gajo. Um gajo, um gajo, estava nervoso, um gajo, um gajo, um gajo, um gajo, um gajo, e uma garota. um gajo, mesmo que o gajo, e a polícia... A CIDADE NO BRASIL o mais ou menos, aperto o fluxo! orar o fluxo! O fluxo não larguei o fluxo é o fluxo de glúteos não retornei um pouco de rosto tá só de rosto que uma vez é praia os parques às mães no Revereiro são passados aos rosto tiveram uma temporada e o lugar é muito mais o que o houve a gente não torneia com algum tipo de rosto e só para o outro lado quando se das autoridade não dá pra dar sua roda nãostage vem em rosto e vai ficar com um rosto e o horto vai ficar com um silêncio Uma vez que eu vi, eu vi o gajo, o gajo já estava no lugar de fora, mas o gajo nunca mais se me viu que o gajo, o gajo tinha que arrejar defesa, deixa eu falar, era um burro, pequenino, o maior forte era assim no nosso lado, era por lá de dentro. E esse gajo tem que tapar a bica e até acabou com isso, com esse gajo, com esse gajo, com esse gajo, mas depois aquilo durou um monte de fita. Obrigado. Obrigado. Não, 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 não. 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 Não, não, não.